Sebastian Professional, leave-ins para tratamento e acabamento dos fios. Pochon Nine, um creme versátil para pentear que ajuda a restaurar a umidade perdida dos seus cabelos. Hidratação duradoura, um efeito antifreeze, uma fixação flexível, definição dos cachos e para os cabelos lisos, um efeito polido. Conta com proteção térmica e proteção UV, tendo a versão de 500ml, 150ml e 50ml. Pochon Nine também conta com a versão light, nove extratos botânicos que reparam os danos do fio e uma versão em spray, indicado para cabelos finos ou mesmo para umidificar os cachos e defini-los, assim podendo também ser utilizado como um protetor solar e um protetor térmico. Tenen Elixir é um serum que contém óleo de abacaxi na composição, assim fazendo uma nutrição, uma ação antifreeze, sem promover peso aos fios. Podendo ser utilizado no cabelo úmido, para auxílio de uma ferramenta térmica ou mesmo para suavizar um cabelo mais grosso e cheio de frizz, dando um aspecto sedoso. Tic Fai Fun, uma espuma que promove uma ação natural dos cabelos, trazendo mais volume e encorpamento para os cabelos finos. Traz o benefício de uma válvula Fuan, que o produto líquido se torna uma espuma cremosa para dar mais movimento e espessamento aos fios. Pode ser utilizado no cabelo liso ou mesmo ondas, cabelos finos e cacheados. Use no cabelo úmido ou no cabelo seco para promover mais volume. Whip de Cream, uma chantilly cremosa que promove hidratação e condicionamento suave. Cuida tanto de um cabelo ondulado para aquele efeito Beach Waves com muita maciez e hidratação, também sendo possível fazer uma escovação tendo um cabelo sedoso. Não enrijece o cabelo, coloque o produto na palma das mãos, distribua com os dedos e assim deixe o cabelo secar naturalmente ou seque com a ajuda do secador. Trilliant, um spray trifásico com cristal da rocha para um brilho sublime. O Trilliant protege o seu cabelo da ação de ferramentas técnicas, proteção de 230 Celsius, podendo ser utilizado no cabelo seco ou no cabelo úmido. Tchau. Tchau. Tchau.